Provavelmente não sabia, mas 40% da energia utilizada num edifício e numa habitação é desperdiçada pelas ruas fachadas e, em particular, por aquilo que é o seu elo mais fraco, as janelas. Ora, por isso mesmo, é muito importante optarmos por janelas mais eficientes nas nossas casas e, assim, reduzirmos o consumo energético da habitação, em particular, com a climatização. Saiba que, neste contexto, há um dado importante de conhecer e que diz respeito ao valor de transmissão térmica da janela, o valor UW, que se reporta ao desempenho total da janela, incluindo o vidro, mas também a caixa de varia. Saiba que, quanto mais baixo for este valor, maior será a capacidade da janela de garantir o usoamento da nossa casa e, portanto, evitar perdas de energia para o exterior. Daí que seja fundamental escolhermos caixas de varia com materiais com grande capacidade de isolamento, como o alumínio, como o copo térmico, a madeira ou o paciente.